Da economia para a educação, alunos da Universidade Federal de Uberlândia vão participar de uma feira em Belo Horizonte. A proposta é mostrar projetos inovadores. Os trabalhos foram selecionados entre os mais de 120 inscritos de 43 instituições de ensino de todo o estado. Renan é representante do CREA Minas e sabe da importância de se realizar feiras com projetos universitários. E é uma oportunidade da academia divulgar para a sociedade as suas pesquisas em ciência e tecnologia. Ele está falando da feira de ciências e inovações tecnológicas realizada pelo CREA Minas, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Será a quarta edição da Faceintec nos dias 20 e 21 de outubro em Belo Horizonte. 127 trabalhos foram inscritos de 43 instituições de ensino. 35 deles foram selecionados e 3 estão saindo daqui da Universidade Federal de Uberlândia. Um trabalho da Faculdade de Engenharia Mecânica sobre utilização de resíduos sólidos e dois trabalhos da Faculdade de Engenharia. O trabalho da Faceintec em Belo Horizonte está sob orientação do professor Valério, que vai explicar para a gente qual é a principal ideia. O que vocês devem mostrar lá na feira nesse trabalho? Nosso trabalho é sobre a valorização energética do plástico. O nosso objetivo é transformar o plástico de lixões de aterros sanitários em gases combustíveis. O plástico é o segundo maior peso nos lixos que descartamos na natureza. O trabalho é para uma escala grande, mas na feira a demonstração será em miniaturas. Na feira nós temos pouco tempo e pouco espaço, então em escala industrial vai ser um pouco diferente, ou muito diferente. Um quilo de plástico equivale a 800 gramas de gás combustível, que vai servir para fazer uma termoelétrica. O projeto vem sendo estudado por Carlos há cerca de um ano. Agora será o momento de apresentar o protótipo na feira. A gente já está participando de uma feira dessa magnitude, que é a feira do CREA, com essas premiações, que é um dinheiro muito bom. Acho que não só pessoalmente, mas pelo meu currículo vai ser muito bom. E ele está confiante no projeto. Apesar do pouco tempo, do pouco espaço para a gente apresentar lá, eu acho que vai dar para passar uma noção bem boa para os avaliadores, para o pessoal da feira. Boa sorte, então, aos alunos.